Música Candidato Presidente da República, Rosério Lobato Hattete, lá com Camanã, decisão povo união. Rosério Lobato Hattete, lá com Camanã, decisão povo união. Lá com Camanã e da democracia pronto sim o resultado. Lá com Camanã e da democracia, naturalmente, há críticas, mas a democracia é normal. Hattete, depois da eleição, hattete a cidadão timorneano. Hattete, depois da eleição, hattete a cidadão timorneano. Mas que não é, candidato Presidente da República, Rosério Lobato, lá garante a torretam vitória a eleição presidencial, mas bem garante se retam voto balão ou se votam tecira. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, Xiemen.